Hoje uma nova vistoria foi feita na ponte Pirambu Barra dos Coqueiros que está interditada. Durante a inspeção ficou constatada a gravidade da situação e a obra de recuperação vai ser iniciada na próxima semana com o escoramento dos pilares da ponte. A visita técnica foi realizada por uma empresa especializada em pontes e foi acompanhada por representantes do DER e da empresa responsável pela obra de reparo. Segundo o engenheiro e consultor Demóstenes Cavalcante, os seis pilares que ficam dentro do rio estão comprometidos. Nos quatro centrais a situação é mais crítica, a perda de concreto e de aço e com isso perda da sustentação. O processo de recuperação é urgente, precisa ser executado. Na próxima sexta-feira a gente está recebendo o colega da empresa contratado para fazer o escoramento da ponte e ao mesmo tempo nós estamos analisando a resistência residual desses pilares. Eles foram projetados para um determinado esforço com a sua armadura, hoje o pilar já não conta mais com essa armadura, então a gente precisa avaliar o quanto resta de resistência desse pilar para definir que tipo de esforço ele ainda suporta. Um laudo de resistência residual deve ficar pronto entre 10 e 15 dias. A partir dele será avaliada a possibilidade de liberar a passagem de veículos de pequeno e médio porte sobre a ponte. Que tipo de veículo poderá trafegar, que velocidade, então acredito que até nos próximos 15 dias a gente já tem essa posição. A visita técnica constatou a gravidade do problema nos pilares da ponte, que segundo o DR já era de conhecimento do governo do estado, que inclusive já tinha ordem de serviço para execução do projeto de recuperação. Aguardava apenas a liberação do recurso. Em 2016 começou-se a fazer a visita, 2017 foi que foi feita, aberto o processo licitatório, isso não se faz em uma semana, ainda tem o prazo licitatório, firma ganhadora, homologação, tudo isso. Então, nesses últimos anos, a dificuldade do estado ficou sem estar essa ordem de serviço por conta do recurso. Agora veio a calhar, na semana passada, nesses últimos dias, que foi liberado essa ordem de serviço, foi assegurado o recurso para executar o serviço. Coincidentemente, calhou com a postagem desse vídeo. A previsão inicial é que a obra dure 180 dias. A primeira etapa é a de escoramento dos pilares. A empresa vai contratar uma empresa de escoramento, ele vai apresentar um plano até quinta-feira, sexta-feira agora, um plano de escoramento, para passar pelo nosso crivo de fiscalização do DR e da consultoria da CEDURB, do Dr. Demógenes. E daí a gente, a partir da segunda-feira, ele deve estar já montando aqui esse escoramento. Representantes da Prefeitura da Barra dos Coqueiros e uma comissão formada por vereadores de Pirambu foram até a ponte buscar informações e cobrar agilidade na execução da obra. Nós, vereadores, estamos aguardando que as coisas andem o mais rápido possível, para a nossa comunidade não sofra mais do que já está sofrendo. O CREA também esteve no local, realizou uma vistoria e deve elaborar um relatório técnico. Foi uma inspeção visual, nenhum ensaio foi feito, não teve nem como se fazer esse ensaio. E vamos fazer um relatório técnico, vamos acompanhar também o andamento da obra, acompanhando a empresa que está executando, o responsável técnico pelos serviços. A ponte sobre o rio Japaratuba, na rodovia S.E. 100, liga os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu. A interdição aconteceu na semana passada, depois que um pescador divulgou um vídeo nas redes sociais denunciando o problema. Na segunda-feira, dia 25, foi liberada a passagem de pedestres e motociclistas. De lá para cá, os ônibus que fazem o transporte de passageiros param na cabeceira da ponte. Quem precisa fazer a travessia reclama do transtorno. A atopia, que queira ou que não queira, ela demora um pouco mais a chegar. As lotações não conseguem sair. Está difícil, sabemos que é para um bem comum, porque a ponte tem que ser realmente reestruturada. Mas é uma situação que requer um pouco, muito mais de urgência para ser resolvida.